Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Querido irmão, querida irmã Muitas pessoas tiveram o seu período de férias E agora retomam os seus trabalhos As escolas retomam também o seu ritmo de formação De crianças, adolescentes, jovens como também adultos Portanto minha saudação nessa retomada de muitas atividades para tantas pessoas O que vale efetivamente para nós Se eu pensar que só vale para mim acumular muito dinheiro, fama, poder, prazeres Eu estou determinando certas escolhas em minha existência E deverei também Ser responsável pelas consequências de tais escolhas Portanto Cada um Sabe onde é que está o seu coração Onde é que está o tesouro da sua existência A ideia de tesouro é alguma coisa guardada Com muito carinho A vida cristã Não é uma espécie de um freio Para cercear a nossa liberdade A nossa sede de felicidade Não Nós somos chamados por Deus A sermos pessoas profundamente realizadas e felizes Descobrir o reino de Deus Onde Deus reina Onde a sua palavra entra Onde o seu amor tem força Descobrir o reino de Deus Como um valor Algo que me empolga Que me faz feliz Que me realiza Que dá gosto de viver como uma pérola preciosa O modo de viver a palavra no dia de hoje No início desse novo mês Seja exatamente esta valorização Das coisas que pertencem a Deus E como pertencem a Ele São para a nossa felicidade Palavra de vida eterna E como pertencem a Deus